PVC, sei que o clima aí está agitado, mas a prancheta está nas mãos ou prefere hoje na correria conseguirmos? Conseguimos, olha só. O Renato fazendo um time de um jeito que não é usual dele. E ele volta a jogar. É o Grêmio do Renato Gaúcho contra o Bahia, né? Exatamente hoje pela Copa do Brasil, né, PVC? E esse Grêmio é importante porque hoje abre as quartas de final da Copa do Brasil e porque ele joga contra o Botafogo domingo em Porto Alegre, líder contra a vice-líder. Bruno Uvini, Bruno Alves, que volta a ser titular, e Kahneman. João Pedro, Carbagio, Vijaçante e Reinaldo. Aí você tem Bitello e Cristaldo e Soares na frente. É o único atacante em tese, né? Quando perde a bola, voltam os dois pontas, dois meias-pontas pelo lado e os dois laterais pelo lado esquerdo. Então vira um 5-4-1 que é o sistema que o Antônio Conte consagrou no Chelsea. antes da Juventus, mas depois do Chelsea 2016-17. Então, a sanfona é importante. Sair rápido, transitar rápido para chegar na frente. Esse é o Grêmio que vai tentar vencer o Bahia em Salvador hoje. verão é importante. É o Grêmio que vai manter É o Grêmio que vai acontecer Vamos lá.